Fora! Fora do show, porra! E é que é pole build, é porra! Vai subir, é pra o caralho, porra! E é que é pole build... Pronto! Pronto, moleque, cheguei, do nosso 4x6. Ah, mulher! É, fral, cachorada! Como é que vocês estão, rapaziada? Já começa... Valeu! Já começa naquela moral, dando like, compartilha com os amigos, é nóis! Fral, cachorro! Compartilha com os amigos, se inscreve no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, me segue nas redes sociais, tá aparecendo aí no vídeo. Ah, cachorro! Tamo numa correria do trampo aqui, tô indo no banco, ver se eu consigo desbloquear meu cartão, que bloqueou. É, tava trampando, deu uma escapadinha aqui, eu tinha voltado, acabei de trocar o pneu, gravei até os vídeos aí. Bora, eu preciso ir lá fazer essa correria, tô gravando. Tá gravando! Bateria, como é que você tá a bateria? Dois pauzinhos. A daqui da minha GoPro, tirou o 4, não sei quanto que tá. E aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, rapaziada. Muito obrigado, todo mundo que se inscreve no canal. Não esqueça, é muito importante o like, é muito importante compartilhar no Face, é muito importante me seguir nas redes sociais. É tudo muito importante. Por que, Donas? Porque sim, vocês... Porque sim, não é resposta. Então, fica mais perto de mim, eu quero ficar mais perto de vocês, eu quero ter contato com vocês. Eu tento responder todo mundo no Facebook, tento responder todo mundo no Insta. Quem me segue lá, sabe disso. Eu tento responder, tô sempre tentando, fazendo o meu máximo. Por favor, me siga no Twitter, tenho poucos seguidores lá. Então, se você tem dúvidas, me chama lá, me manda um... Me manda, me menciona num post, que eu vou responder, tô respondendo todo mundo no Twitter. Porque eu tenho só 600 seguidores. E desses 600, que interagem comigo, são poucos, sei lá, 10, 20 no máximo. Tá frio? 10, 20 no máximo. E isso acarreta do quê, Donas? Ah, eu consigo responder, cachorro. Se tem só dúvida, manda lá, que vai ser vral. Tamo com cera no pneu, tem que tomar muito cuidado. Cera é perigoso, tá até brilhando o pneu de cera. Tem que tomar muito, 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 muito cuidado. A cera vai saindo de acordo com o pneu, porque o pneu vai esquentando e vai soltando. Então, se eu pegar, por exemplo, e daqui a dar o Serra Azul e voltar, a cera vai embora. Um rolezinho desse aí, a cera já era. O da frente tá sem cera, que eu comprei do Rudin. Ele fez, acho que um track só com esse pneu. Ele só comeu dos lados, o meio dele tá inteiro. E nem dos lados tava com comida, ele só fez, tipo, deu uma volta no track, nem isso. Me trocou o pneu. E aí ele me vendeu. Vou mandar até um salve pro mano Rudin. Beijo, amor! Um beijo pra vocês. Beijo, amor! Um beijo pra todo mundo. Tem uns bico também na rua, tá fazendo nada. Mandando um beijo pro meu transitor. Pô, falando, oxe, que mano louco. Tô equipadão, cheio das GoPro, cachorro. É! Tô equipadão, melhor pra vocês, gente. Eu faço todo investimento. Tudo que eu recebo do canal, de patrocínio. Eu nem tenho patrocínio de nada. Mas tudo que eu recebo do canal, do YouTube, da minha monetização, que é bem pouco, muito, muito pouco. Eu tento agregar aqui, entendeu? Eu não recebo nada, praticamente. Falar pra vocês, não paga nem a R1-4 que eu recebo. Não pagou nem a R1-4. Nem a R1-3 paga, mas... Tudo que... Tudo que chega é voltado pra vocês. Então, Donas, por que você não fez as camisas ainda? Porque eu caí de moto, gente. Tomei um preju da porra. Donas, as camisas vão sair quando? Estão próximas. O Fabinho já me mostrou o lugar onde... O Fabinho já me mostrou onde compra as camisas mais em conta. Então, já sei onde é. É só comprar e ir lá fazer o material de... Ir lá fechar com o cara do material de... Luzão, que medo. Fechar com o cara do material, né? Das telas. E mandar pra vocês. O site já tá pronto, mas não tem nada lá. Não vou nem mandar ainda. Porque nem o link ainda tem. É um link, tipo, ridículo. Então, nem quero falar, porque... É tipo... Meu site... Donas46.com Barra... Blogsport, tá ligado? Não, não é esse site, gente. Não vai acessar lá que não é esse. Não vai dar certo. Mas é um bagulho assim. Eu nem lembro o nome. Mas eu vou mudar. Eu vou comprar meu domínio. Vai pra lá, caramba. Vou comprar meu domínio. E aí, assim que eu comprar o domínio, eu posto pra vocês. Beleza? Mais um videozinho do Donas contra o Moias. Saí de casa e comi pra caralho, porra. Como é que vocês estão, rapaziada? Todo mundo bem? Fabinho voltou a andar de moto. Vocês viram? Puta que felicidade, mano. Que alegria, velho. Gosto demais desse moleque. Salve, Fabers. Fabinho da Ronde, pra quem não conhece. Bom, duvido alguém não conhecer, né? Mas eu gosto muito dos vídeos dele. Acessa lá. Fabinho, meus brothers. Vou falar o canal dos meus brothers aqui, ó. Gui Guedo 13. Acessa lá. Ele tem uma versus. Gui Guedo 13. Rudine da Hornet. Ibra da... Ibra da... Ah, é Ibra da FC6, né? Mas tá Ibra só agora. Tem o Rodrigo 90. Tem... Mano Marquete. Fabinho da Hornet. LN 1001. Porra, mano. Eu tô com um time forte aí, velho. Só... Só um motoqueiro pesado no bagulho. Não pesado de gordo. Pesado de feliz, epá. É... Vocês tão gostando, gente, desse... Uau! Nossa, eu me engasguei aqui. Vocês tão gostando desse novo formato de vídeo? Com esses... Esses bagulhinhos durante o vídeo e tal? Eu gostei, velho. Não sei vocês. Teve uma boa aceitação pela galera. É um bagulho meio que diferente. Ninguém nunca fez. Nunca vi ninguém fazendo. Me embananei aqui. Quase eu não consigo entrar. É... Não dá seta. Não fala pra onde vai. Eu não posso te ajudar, amigo. Meu, que moto linda! Obrigado, senhor! Ah, moleque! Como é que vocês tão, rapaziada? Comenta aí. Já estão de férias? Estão como? Ah, dona, tô de recuperação. Foi semana de prova. Tô quase de férias. Não tô de férias ainda. Vou tentar sair hoje de rolê com o Rodrigo, com o Rudi, com o Ibra, com os caras. Vou agitar esse rolêzinho aí. O Fabinho não anda com a gente mais na cidade. Tem medo. Olha eu aqui, ó. Vou mostrar minha cara pra vocês. Oi, tudo bom? Baixei aqui. Pá! Porque ali em cima sempre tem polícia e não pode andar com o cabaçete assim. Nem que a vivela aberta já que tá aqui. Eu já vou regular. Ei, Tia Zé, gostou, né, da moto? Quem não gosta? Eu até Tia Zé pagou um saco. Muito louco, hein? O ágil daquele cara ali. Paguei um sacado. Ah, dona, você gosta de carro tunado? Gosto pra caralho. Gosto de carro demais. A porta aberta. A porta. A porta. Deixa eu avisar o tiozinho aqui. A porta tá aberta. A porta. Avisar, né, gente, que é muito perigoso isso aí, velho. Você acha que não? Meu, a chance da porta abrir é muito grande, velho. Aquela ali, ela tá, assim, a porta, ela tem a trava de segurança e ela fica fechada. Quando ela tá naquela trava de segurança, significa que a primeira segurança dela já foi. Então, porra, você vai ficar confiando, você vai fazer uma curva, acontece alguma coisa. Deus o livre, o carro capota. Porta abre. A gente distrai, né, esses fatores do trânsito. Polícia ali, graças a Deus. Olha, eu adorei. Adoro. E é nóis, rapazes, rapazes, eu cheguei aqui, preciso desbloquear meu cartão. Ih, carai, quero ver como é que eu vou fazer. Vou parar aqui do lado, no Banco do Brasil. Rapazes, muito obrigado. Não esquece de deixar o like aí. Já falei que o like é importante. Chegamos. Eita porra. Caralho. Nossa, velho. Bom, valeu. Falou e fui. Essa aqui é 2013, eu vou falar pra você. DJ Caio, tá passando até chinês. Já te passei a senha, agora eu renoquei. Vitor não tá ligado, Caio, canta até chinês. Chichurichu, chichurichu, fly. Chichurichu, chichurichu, fly. Chichurichu, fly. Arigatou, caraka. Chulma. Uh, uh. In the mind thing. Shigirigiching. Shigirigiching. Uh, 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 uh. Uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, uh.